Presidente, conforme eu já lhes disse, no primeiro dia do projeto Música na Fábrica, o verbo se faz carne e une pessoas, une pessoas que estão unidas numa mesma nomenclatura de um organograma da gestão pública. A educação jamais, jamais, jamais foi, é e será desmembrada do cúnio artístico-cultural. Então, para lhes ratificar essa nossa convicção, eu anuncio as palavras do nosso Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude e Patrimônio Histórico e a palavra da nossa Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Léo Barata e Ana Célia Pedro da Maza. Bom dia a todos. Hoje, de uma maneira especial, nós tiramos para lançar o edital no Carnaval, mas mais especial do que lançar o edital no Carnaval, é dizer a professora Ana Célia da Maza. Dizendo da alegria, nós já trabalhamos juntos em diversas outras áreas, mas a minha alegria hoje de poder dizer, trabalhar com a professora Ana Célia do mesmo prédio, ela sendo a Secretária de Educação e ela tendo um irmão secretário de cultura, para mim é uma grande honra. E dizer a nossa amiga, eu fiz questão de dizer, calma aí, tu vai falar aqui, que esse prédio aqui é nosso. Nós temos que ter o sentimento de pertencimento disso aqui, desse nosso palácio cultural, da qual envolve a educação, porque a educação e cultura caminham juntos. Não tem como caminhar separados, uma coisa viabiliza a outra. E hoje, nós, funcionários da Secretaria de Cultura, amigos, cantores, donos de bandas e esquemas, os nossos produtores culturais e musicais que estão aqui, te recebemos de todo o coração de dizer que esse umbigo, esse portão umbilical, ele não será confortável, pelo contrário. Então, vamos continuar essa parceria e fazer com que as duas partes possam continuar caminhar juntas e caminhar para agradecer o governo do prefeito Fábio Gentil e agradecer principalmente o nosso povo de Caxias. Seja bem-vinda, minha irmã. Bom, bom dia a todos vocês, que nesse momento aqui não estava previsto, não estou...